E aí galera, beleza? Sejam todos bem-vindos ao canal Informaticom. Sou Ederson William e no vídeo de hoje eu trago para vocês mais uma super dica para PC, computador e monitor. A dica na verdade são três formas simples e rápidas para você identificar e solucionar erros em monitor. A primeira delas é bem simples e ela fala mais sobre a questão de encaixe. Como assim? Você pode notar nesses cabos, que são os cabos chamados VGA, aqui ó, eles têm conectores nessa ponta. Então ele tem aqui esses conectores aqui, nesse cantinho tem alguns fechos, eles servem justamente para deixar bem travado esse cabo. Porque ele tem esses pinos que encostam aqui do macho e fêmea, aqui na conexão entre o cabo e a braca mãe. Aqui a conexão da braca mãe. Quando eles estão mal conectados, seja aqui no computador ou seja lá no monitor, por exemplo, ele está encaixado, mas ele vai estar mal encaixado. Vou puxar um pouquinho para trás e vou deixar aqui, se ele ficar um pouco para trás, não ficar bem preso, ele fica dando erros. Ele pode ainda ter ficado só aqui encaixado, mas não bem encaixado. Isso acontece tanto na parte traseira do computador, como também lá no monitor. Se eu deixar ele muito mal encaixado, ele não vai funcionar, ele tem que ficar até o final e bem preso. Se ele não ficar, ele não funciona. Se encaixou, ele fica certinho, beleza. A segunda questão é justamente sobre os cabos. Quando você tem um cabo que está com defeito, por mais que ele não esteja cortado, aparentemente você não note nada, mas ele tem alguns erros que estão fazendo com que ele dê defeito. A imagem fica meio retorcida, fica com uma qualidade baixa ou simplesmente não funciona. Então, trocar o cabo é uma das questões mais baratas para resolver esse tipo de erro. Pois esses cabos, eles são bem baratos em loja de informática e acessórios. Você vai encontrar esses cabinhos, é só pedir um cabo VGA para VGA e fazer o teste. Testei com esse cabo e ele funcionou certinho. Testei com esse outro cabo e ele funcionou. E testei com esse também. Você vai ver ele de diferentes cores. No caso, eu estou aqui usando o VGA azul, que é o padrão, por anos foi assim. Mas tem o VGA preto e pode você encontrar em outras cores, mas a função é a mesma. Ou até mesmo se o seu computador, se o seu PC tiver uma entrada HDMI, fica melhor ainda porque você consegue usar o cabo HDMI para fazer essa conexão. Ou até um conversor aqui, um adaptador como esse e fazer o teste. Vou isolar aqui a minha entrada VGA, vou colocar esse adaptador, que eu estava testando com ele aqui também. E ao usar um adaptador, eu estou isolando a porta, não estou usando mais a VGA. Agora eu vou usar a HDMI e vou verificar se ele funciona. Se ele funcionar, significa que pode ser um erro no VGA do meu computador, um erro de hardware. Então, com um adaptador ou com um cabo direto HDMI, ele iria funcionar normalmente. E é uma solução mais barata, porque adaptadores são baratos, cabos HDMI também não são tão caros. E a terceira forma que você pode usar para resolver é você usar um outro monitor. Pode ser que você já tenha esse monitor aí na sua casa, ou pode ser que você não tenha esse monitor, mas você consiga pegar com um amigo, com um parente para você testar. Então, no caso aqui, eu fiz o teste. Não era problema de encaixe, não era erro no cabo. Então, eu vou testar em um outro monitor, que pode ser erro no monitor mesmo. Então, para saber, só testando em outro, que é o que eu vou simular aqui. Então, eu pego um cabo, conecto ele aqui e vou testar em um outro monitor. Tenho aqui já um monitor do lado desse e nós vamos testar nele. Aqui, pessoal, no caso, peguei o mesmo cabo lá, VGA, que estava ligado naquele monitor, trouxe ele para cá, para esse outro monitor e está pegando certinho. Então, nessa simulação, digamos que o erro seria no monitor e eu teria que levar ele para uma assistência técnica, porque esse aqui está funcionando. Fora que vários monitores, eles têm botões aqui. Então, se eu venho no menu, eu consigo escolher aqui algumas opções, inclusive a opção de qual é a conexão que ele vai usar. Um conector automático, já para HDMI ou para VGA, você pode verificar aqui também. Ou deixando o cabo conectado, você volta e reinicia o seu computador, porque com o cabo já conectado, ele vai dar preferência para a conexão de que ele já identifica. Então, essas são as dicas que você pode usar para solucionar erros de monitor. Bom, pessoal, a dica do vídeo de hoje era essa. Se você gostou, deixe um like no vídeo, compartilhe com seus amigos e até a próxima!